Música Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O seguinte rapaziada Hoje eu vim aqui pra reagir As desculpas de Toby É uma animação do voicemake que eles fizeram Meio que é a parte 2 do Natal Não, Natal não O Amigoku da Katsugi Porém quando eu assisti eu não tava gravando o vlog Agora que eu comecei a gravar Então eu falei, mano, vou reagir então aqui As desculpas de Toby Mano, eu tô muito, muito empolgado pra assistir, beleza? Então mano, já inicia o vídeo aqui Deixando aquele like, é muito importante Se inscreve no canal se não for inscrito Ative a notificação porque mano, eu posto vídeo todo dia aqui no canal Beleza? Todos os dias sai vídeo novo Todo santo dia, ok? Então se inscreve e acompanha o canal, beleza? Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, muito importante Eu vou ficar pausando o vídeo Ponto Mano, muita gente reclama Para de pausar o vídeo Para de pausar o vídeo Mano, você quer assistir o vídeo completo? Vai na descrição que você assistiu o vídeo completo, beleza? Você está assistindo aqui um react Então mano, eu vou pausar Eu vou comentar Eu vou falar Então se você não estiver satisfeito com isso Vaza Beleza? Então vamos lá Chega de mais enrolação Me segue no meu Instagram Ando em lá em Tensivo Tá aqui na telinha Clica aqui Me segue lá Vamos lá então As desculpas de Toby Então quer dizer que tu mete essa De ser fã do Voicemakers Mas não usa a camisa dos caras Ai, mas como assim? Tem camisa do Voicemakers? Tem camisa assim Uma porrada Ué, porra, tu não é fã? Tu não tá vendo eles postando nas redes sociais tudo não? Ah, mas eu não vejo as redes sociais Eu só acompanho no YouTube mesmo Então pronto Agora tu tá sabendo A loja do canal Voicemakers Então pronto Você acompanha meu canal Não me segue no meu Instagram Pronto, eu tenho Instagram Agora você sabe Então me segue lá Já tá lançada faz tempo Cheio de produto bacana Exclui Ai que dor Para você ter uma vida dolorosa Sofrida Tipo a minha Tem a do bagre Então tá, né? Para você que lembra o raiz Escolhido a dedo Tem a do Itachi Eu vou chorar Para você que é um ser humaninho sensível Tem a do... É do Deidara Senpai Explodando Adorei, dá, amém Para quem gosta de explodir as coisas também Eu pegaria a do Senpai Do Deidara Para quem não gosta de ninguém De nada Tem a do Hidan Com a camisa lá do Javiroca Amém, senhor Javiroca Javiroca Tem também a do Kakuzu Que tava economizando Para comprar o quê? Para comprar as camisas, né, porra? Que que tu achava que era? Tem a camisa do Orochimaru também Para tu que gosta de... De... Enfim Tem também A do Hidan Su Da tal da Kaguya Kaguya, oi? Que, oi? Eu não sei quem é Tem também a da Conan Linda Maravilhosa Cantando músiquinha comigo Wake me up inside Adorei, adorei, mano Muito forte E não são só essas não Tem outras camisetas lá também Ah, legal Mas, poxa A que eu mais queria não tem A do Super Supera Tem sim, porra Caraca Supera Tem mais uma também Oh, meu Deus E vai entrar muito mais ainda também Uma malandragem ninja Oh, uma coisa Eu tô vendo aquela lâmpadazinha ali Eu tenho certeza Quando for iniciar o vídeo Ele vai puxar aquela lâmpadazinha E tal Vamos estar sempre atualizando Bem óbvio, né? É... Alguém Tem que atualizar, né? É... Alguém E sim, tem essa camisa lá também Outra coisa Não é só camiseta não, tá? Tem molepão de tudo isso aí também Pra te deixar quente Tá fazendo o que? Gritando no escuro E porra Misericórdia Agora Pra não encher o saco depois Se tu não sabe ler Abre o ouvido aí Que eu vou te falar Após a aprovação do pagamento Os produtos Levam até Sete dias Pra confecção Pra aí sim A gente postar no correio Então se tu for ansioso Que é tu fácil Ah E outra coisa Por causa do negócio lá do convite x9 Pode haver um atraso aí no escorreio Tô falando logo, né? Convite x9 Agora que eu entendi Convite x9 Pra depois não ficar de mimimi Olha só Ela tem três tecidos O dry Mas caramba A metade Três minutos do vídeo É um anúncio E o premium Você pode ler lá no site As especificações Eu sei Que é difícil Mas cê consegue Ler Mas ó Conselho de parça Primo é brabo, hein? Primo é brabo Ô camiseta gostosa de vestir, hein? Se eu fosse tu Pegava dessa daí E comprava logo tudo também Ah Mas eu não tenho dinheiro Economiza, pô Não sabe mais economizar Para de comprar x2 Toda noite, pô Seu corpo Pô Gasta mais de cem conto No iFood por mês Não é legal Ajudar o canal que tu curte Comprando os bagulhos dele Já te fizemos rir pra caralho Nunca pedimos um centavo Agora tô pedindo Nunca pedimos um centavo Agora tô pedindo Agora me dá Acabou, pô Tá errado Não tá errado não Tá errado não Acabou a propaganda Acabou Por favor também Quatro minutos de propaganda Mas mano Mas mano Vamos falar a verdade Quatro minutos de propaganda Top Curti demais a propaganda Mano Depois dessa eu compraria Beleza Pra quem não viu É... Mano Teve uns créditos Que é do Toby Chegando pra falar com o Itachi Sobre ele ter matado a pessoa Que o Itachi gosta Que eu não faço nem ideia De quem é Porque eu não tô terminando De assistir o anime ainda Mas vamos lá Pô mano É que quando aconteceu Uma parada lá com tua namorada É que... É que eu esqueci Eu tava lá no meio da matança Cantando Shop Sway Tá ligado Sobre Frau Sobre Frim Tá ligado Eu acabei me empolgando Saca Você tá me dizendo Que matou a minha namorada O amor da minha vida Por que você esqueceu? É... Tipo Por que você esqueceu? Pô mano Eu sei nem o que te falar Tá ligado Pô Foi mal mesmo Cara Dá cara Esquece isso Na minha vida Só tem desgraça mesmo Não mano Esquece nada não Eu fiz besta Supera Tá ligado Supera Eu tenho que falar assim Pô Foi mal mancada Pô Pô Vá ser ele contigo Cara Foi mal otário Tá ligado Pô Pô Tu acha que eu falei isso contigo Se eu soubesse Você gosta de tu pra caraca mano Ué Você gosta de mim Como assim? Pensei que você me odiava Tu tá sempre sendo babaca comigo Não cara Que isso Nada a ver Pô Ele mudou o sotaque dele Agora nada a ver Pô Tá ligado Tá ligado que a gente é brother mano Mudou o sotaque dele Isso é só eu brincando Cara Caramba Isso eu te chateava Eu juro que eu não sabia Cara Mano Desculpa Desculpa Cara Pera Você tá chorando E chorando o que? Tá maluco? Tô chorando não Pô Homem não chora não Pô Homem não chora Eu é macho Você tá chorando sim Tá bom Eu tô chorando sim Foda-se Mas enfim Tava dizendo Tava dizendo Pô mano Te considero pra caralho Que é um dos últimos Do Tira Vivo Tá ligado Passou por um montão de coisa Nossa É muito papo de bêbado Velho É muito papo de bêbado Mano Tá ligado né Te considero paca Mano Você é como se fosse um irmão Pra mim Velho Tá ligado Você é como parça Tá ligado Que eu te considero pra caralho Né velho Muito papo de bêbado Tá parecido comigo Eu olho pra tu e vejo até um irmão mais novo Tá ligado Caramba Madara Não esperava isso de você Madara É que tu tá sempre sendo Tão Tão babaca Jurava que tu só ia mandar um Um super Não cara Que isso Tu acha que eu sou De falar essas coisas É Sim Você tá sempre escrutizando o pessoal Xingando Bancando fodão Interrompendo todo mundo Querendo dar a última palavra Pode até parecer engraçado Pra quem vê de fora Mas nós às vezes Podemos nos sentir mal Sacas Caraca Caraca Juráfico Eu não sabia Que tu se sentia assim não Eu não sabia Pô mano É que É que esse mundo Já me escrutizou muito também Saca É por isso que eu mantenho Essa pose de malvadão Entendeu Mas porra Eu sofro pra caralho Já começa a contar a história Daquele Viu que o Kakashi Matando o Arrinho Bem mano Eu já passei por tanta coisa Que eu não desejaria Nem pro meu pior inimigo Entendeu Por que que você acha Que eu uso essa máscara Mano A máscara esconde A tristeza de um ninja Ah mano Tipo assim Foi muita referência Porque Fala A máscara esconde É A revolta de um ninja Do voicemail Eles colocaram A máscara esconde A tristeza de um ninja Caramba Gostei É cara Pois é Uma vez A musiquinha também De fundo do Naruto Tipo Eu tive que matar Meu sensei Tá ligado E lá foi a mesma coisa Fiquei na pose De malvadão Fingi que não tava nem aí Cheguei lá e falei Pô chato pra caralho Mas por dentro Eu tava chorando Pra caramba Cara Por baixo da máscara Pô Gostava pra caralho Do cara Pô Meu sensei Quase o pai Pô Sabia zoar Eu aprendi um montão De zoeira com ele Inclusive Essa parada aí A cara do Itachi Caraca Sabia disso não De um amigo Matar a garota Que tu gosta Aconteceu comigo também Tu acha que eu queria Espadu Não sei como é que é Calma aí Sério Que história é essa? Ah mano Tu não faz lembrar É que teve um dia aí Tá ligado O que aconteceu? Tu não sei Tu só chegou lá Aí o outro queria saber Como fazer cocô Eu sou que é a parede Tá ligado Correndo Cheguei lá E vi Shidori Shidori? Mangekiyo Shidori Mangekiyo Aí supera E o resto Ah não Começaram a chorar aqui Mano Eu tô funk Velho Calma cara Calma Calma cara Relaxa Fica de boa Mano Tá tudo bem Ah Já sei o que vai te animar O presente Aqui ó O presente que eu ia te dar No amigo oculto Pô cara Vai me dar um presente ainda Para Não mereço não Mano Passa aqui Quer ver? Não Relaxa Eu encomendei Sob medida Então é legal Te entregar Ah Já sei Uma máscara Ela realmente foi feita Pra você Uma máscara Quer ver? Pô mano Tu é gente boa pra caraca Sabia? Não deixa ninguém Te falar o contrário disso Se alguém falar Eu me fio a porrada A musiquinha Se alguém falar Eu me fio a porrada Deixa eu ver Ih Olha lá Caraca Não acredito Ah mano Brincadão cara Adorei mano Adorei Pô Te prometo Que eu vou usar Numa ocasião Muito especial Vou até trocar de roupa Pra combinar com a máscara E se eu achar meu violão Aí então Que vai ficar show de bola Ah Legal Acho que eu feliz Que tenha gostado E gostar o que? Eu amei mano Eu amei Tu é maneiro pra caralho Itachi E olha só Se algum dia Algo acontecer contigo Pode deixar Que eu cuido Do teu irmão Caramba Você faria mesmo isso Pô Pera aí Como assim acontecer Alguma coisa comigo? Ah Se por acaso Você morrer Se por acaso Se o seu irmão Te matar Não se preocupe Que eu cuido Do seu irmão Tá ligado Mano Mano Sério Tá muito show Essa animação Velho Tá muito show Ah sei lá né mano Do jeito que a vida é né Somos os ninjas Mais procurados do mundo Akatsuki Viram a referência Referência da música Os ninjas mais procurados do mundo Akatsuki Mano Eles deram essa referência Duas referências da música Pelo menos duas referências Que eu percebi Foi do Da A máscara esconde A tristeza de um ninja E Nós somos os ninjas mais procurados Do mundo Akatsuki Curtiu Vai que vai morrendo por um Sazori já foi né É Agora que você tá dizendo Mas oi Itachi Só pra tu ver Que tá tudo bem entre a gente Daqui pra frente Se eu te zoar É só brincadeira tá mano Não tô falando sério não Beleza Só zoe Eu vou zoar Você cozão Escrotal e tal Mas é só brincadeira viu Eu quero que você fique triste não mano Beleza Beleza cara Se ficar triste Supera Te digo o mesmo também Só não chora mais não tá Porque se não Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou ficar triste Também Upa upa Pocotó Upa upa Pocotó Ela fica no upa upa Ela senta no Pocotó Tá ouvindo isso? Pula 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 Que canapita acendou Pocotó 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 Ela falou pra amiga Que meu justo é melhor Que porra é essa? Que merda é essa? Isso aí Isso aí é um amiguinho meu Chega aí Vou te apresentar ele Afinal de contas Como é que isso funciona? Como é que você pode ter toda uma dimensão dentro de um olho? Aliás Isso fica dentro do teu olho? Que dentro do olho o que maluco? Como é que vai caber dentro do meu olho porra? Como é que eu caber dentro do meu olho? Pequenininho Desse tamaninho aqui Isso aqui É uma dimensão separada que eu controlo Chupada dimensional Você controla uma dimensão? Isso não é meio apelão não? Meio roubado Ah Ah Você vira? Uma coisa Roubado demais Falou um cara Que joga um fogo Que não apaga Que joga um mega zoticante Que tem aí um escudo inquebrável aí Sei lá porra Que defende a porra toda aí Os elementos lá Uma espada aí que sela qualquer coisa Com uma porrada Negócio roubadão aí Que fica dando argumento pra fanboy em discussãozinha Ah Daste Vai tomar no cu né? Então tá É brincadeira tá Eu tô zoando tá mano Leva mal não hein Eu tô zoando tá Só tô exagerando pra ser engraçado Não não Eu tô ligado Tá de boa Tá de boa? De boa Mas tipo de boa mesmo? Então de boa Eita Mas tá de boa mesmo? Ah Tá de boa mesmo? Tá Deve ter os créditos Calma Vamos ver Deve ter a... Deve ter a... O que que cê acha com dessa máscara, cara? A máscara esconde o tristeza de um ninja Porque senão... Eu vou chorar Eu vou chorar também Da hora mano Ela falou pra amiga que meu justo é melhor Mas e esse teu amigo que a gente vai ver? Relaxa Já tamo chegando Mas aí O cara é bom Fiz minha máscara inspirado nele, sabia? Ah é? Legal Pera Pera, pera, pera Fiz minha máscara... Eu não vou entender porque eu tô assistindo anime ainda Calma Me tira daqui Por favor Eu não aguento mais E se esculpa Azul Ué Oxe Quem é esse cara? Ah É que teve um dia aí que eu tava passando na ponte pra entrar na vila da Goiaba Tá ligado? E o cara aqui quis me cobrar pedágio É mole Nunca cobraram antes E querem cobrar agora Ah Agora é eu que cobro pedágio dele Se ele quiser sair daqui Vai ter que pagar agora Aí ô seu otário Cadê meu dinheiro? Mas eu tô sem dinheiro nenhum aqui seu maluco Não tem como eu te pagar É meu irmão Na hora de cobrar até o fodão né Agora tá aí Tá vendo só Itachi Dá pra pegar leve com esses caras não Não dá mole não Não dá mole não Como posso julgar ele? Sei como é ser trazido pra cá contra a sua vontade Pô mas ali tu ia dar uma de x9 pra cima de mim né É Pois é Acontece né Ha ha Mano Na moral Simplesmente incrível mano Muito muito foda Vamos dar uma lá nos comentários aqui Como assim você é fã dos vice-makes Mas não tem uma camisa? A situação tá brava aqui na vida da cachoeira meu rapaz A máscara esconde a revolta de um ninja Vice-smake A máscara esconde a tristeza de um ninja Aí eu peguei a referência O cara pegou a mesma referência Como o Pain dizia Me doeu esperar esse momento A dor é inevitável Mas o sofrimento é opcional Mano Sabe o que é legal Mais nesses comentários aqui É que a galera interagem com essas frases Que eles tipo Que tem tá ligado É muito legal ler os comentários Desse tipo de vídeo Falou o cara que tem uns Megazord negócio Roubadão aí ó Tobe Ou sem Suzano O Kakashi tem Suzano Sasuke tem Suzano Que mais sem Suzano O Itachi tem Suzano Menos o Tobe Hidan Tá fazendo o que? Gritando no escuro aí porra Misericórdia Aí Hidan Pô tô gravando Não fode Hidan Mas que diabos de voz é essa? Achei nessa parte também Muita hora 8.58 Finalmente Achei Achei que eu ia morrer Sem ver o que tem nesta parede Maior mistério da humanidade resolvido Finalmente Achei que eu ia morrer Sem ver o que tinha nesse presente Finalmente Achei que eu ia morrer Sem ver o que tem nesse presente Maior mistério da humanidade resolvido Editado Quem é esse amigo? Que ódio Amigo? Tá Mas de qualquer forma Ele não revela Porque olha a voz E quando tipo Chega lá no finalzinho Não tem nada a ver com o cara Tipo Não fez sentido né Itachi Você matou minha namorada Obito Eu tenho uma história mais triste Itachi Mentira Obito Uma pedra caiu em cima de mim Esmagando um lado do meu corpo Meu melhor amigo Roubou meu olho E matou minha crush E ainda E eu ainda Matei meu clã Itachi Mas quem matou o clã foi o Itachi Mas enfim Caraca Por um momento Fiquei realmente triste pelo Tobe Eu também fiquei Mano Poxa Caraca Eu fiquei realmente meio triste Mas enfim Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de sair desse vídeo Sem deixar o like Que é muito importante Beleza Porque Mano Na moral velho Topa essa animação Beleza Eu ia falar uma frase Uma frase do Tipo Supera Mas não ia caber muita coisa Mas enfim Se você não deixar o like aí Eu vou ter que superar Mas nada a ver né Enfim Deixa um like Se inscreve no canal Ative a notificação Beleza Comenta aqui Algumas frases Comenta aqui o que você achou do vídeo Beleza Tá aqui no Instagram E é isso Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Chupada dimensional Tchau 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 Tchau